Gente, vamos para Joinville conversar com o André Lux? Porque a Prefeitura de Joinville planeja terceirizar o serviço de apoio a mulheres e crianças que foram vítimas de violência doméstica. Só que essa medida está sendo questionada por algumas entidades, né André? Por isso que o André já está aí acompanhado. Conta pra gente! É isso mesmo, Sibeli. Essa terceirização de duas casas-abrigo aqui de Joinville que recebem mulheres e crianças que foram vítimas de violência doméstica está causando alguns protestos por entidades. Esse pessoal aqui que é do SINSEG, o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Joinville e também do CDH, o Centro de Direitos Humanos, vai entregar aqui na Prefeitura agora, uma da tarde, um ofício pedindo que a Prefeitura reavalie essa decisão de terceirização. Vamos entender com a Jane, presidente do SINSEG, por que essa decisão de terceirização preocupa a essas entidades. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro porque a situação como ela foi feita, assim, um diálogo com os servidores, de repente apareceu esse processo já em andamento, né, colocado pela Prefeitura. E a questão da terceirização, ela é preocupante por diversos aspectos. Na questão de trabalhista, né, do atendimento do serviço público, né, nossa direção, ela é contrária à terceirização. É um processo trabalhista que precariza o serviço e especialmente, então, que é muito mais abrangente. Por isso que o Centro de Direitos Humanos, os movimentos sociais estão juntos aí nessa luta contra a terceirização. É a qualidade no atendimento que estas crianças, os adolescentes e as mulheres recebem hoje com o serviço público e a diferenciação precarizada, principalmente, no atendimento feito pela terceirizada. A gente sabe que a localização destas casas que recebem essas mulheres precisa ser mantida em sigilo, por própria segurança delas. Vocês acham também que este sigilo corre risco com a terceirização do serviço? Com certeza. É fato que a terceirização, ela causa um rodízimo muito grande no número de trabalhadores. Hoje, os servidores que atendem nesses dois espaços, eles têm um comprometimento de sigilo. Então, não é conversado, não é falado o endereço e a rotatividade com a terceirização e a demissão de funcionários acaba gerando um risco muito maior de descobrimento dos locais. Muito obrigado pela explicação, Jane. Em nota, a Prefeitura de Joinville informou que lançou um convite público para firmar essa parceria com a entidade social para absorver as vagas do abrigo infantil que vai ser fechado. Então, confirmou a terceirização deste serviço que preocupa o pessoal aqui do SINSEG e do CDH que vão entregar agora esse ofício para o prefeito de Joinville. Vamos ver se essa medida vai ser reavaliada ou se a Prefeitura vai firmar mesmo essa parceria de terceirização. Volto com vocês nos estúdios. Obrigada, André. O André que segue acompanhando esse assunto de perto lá, terceirização.